A gente tem recebido muitas, muitas e muitas dúvidas e eu vou responder uma delas. Como o afobáquia foi pagado dentro do mosquito raiz de Egipte? Foi um trabalho que demorou muito, 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 muito tempo. Depois de muitos testes, cientistas do D'Ampeu lá na Austrália colocaram a afobáquia dentro dos ovos do mosquito e observaram que como a afobáquia vive dentro das células, é o passado da mãe para os filhotes. Bacana, até o próximo vídeo. Tchau.